Moradores do residencial Bela Vista, que fica aqui no bairro do Jacintinho, estão preocupados com o inverno que está chegando, mas principalmente com relação a essa barreira, uma encosta que fica aqui às margens da leste a oeste. Eu vou conversar com o Calado, ele que é síndico aqui do condomínio. Como é que vocês têm se preocupado com relação a isso e se as autoridades já foram comunicadas? Bem, há muitos anos já que a gente vem brigando, inclusive com vários ofícios nos órgãos responsáveis, que poderia resolver. Até então não resolviu, fizeram um paliativo aí colocando essa lona, que eu acredito que não vai resolver. E a situação é complicada porque tem poucos métodos para atingir o condomínio. Desde 2017 que eu coloquei esses ofícios aí nesses órgãos responsáveis para tentar resolver a situação, eles só vêm, já retiraram duas vezes aí material que desceu da encosta, uma vez foi a metade da pista que tomou conta, e a da segunda vez interditou os dois lados da pista de 4 horas da manhã até umas 5 horas da tarde. E nós estamos muito preocupados, né? Porque se atingir o condomínio vai ser mais complicado de resolver o problema, podendo resolver antes. Eles colocaram a lona, né? Colocaram a lona, mas eu creio que não vai resolver, porque tem uma calha que ela está solta, e se essa calha romper, aí é que vai descer mesmo a encosta. Quem é que fez esse serviço aí com a lona? Foi a defesa civil, a prefeitura, né? O pessoal da prefeitura que vieram e fizeram esse paliativo, né? Defesa civil do estado e do município já foram comunicadas? Todos. Eu tenho ofício em vários órgãos. Defesa civil municipal, estadual. Mandei para o CREA, mandei para o gabinete do prefeito, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e nada até agora, infelizmente, não resolveram nada.